Mulheres que estão à frente de agroindústrias familiares terão suas histórias contadas em um livro. Nesta semana, a equipe que está percorrendo o Estado em busca dessas histórias parou na cidade de Santo Augusto, na região noroeste, para fazer as fotos e contar a história de uma produtora de queijos. Luz, câmera e modelos curiosas. Esta sessão de fotografias na propriedade rural da família Silva, no interior de Santo Augusto, tirou da rotina a família, as terneiras e as vacas. A gente percebe a luz, o ambiente e a gente vai formando um quadro. Dentro desse quadro, a gente vai inserir aqui o que a gente tem que fazer. Estou tentando olhar aqui esse ambiente que o Paulo está fazendo, com as gestes. Estou vendo tudo em volta e como é que eu vou fazer a foto agora? Trazer a mãe dele, para colocá-la com o produto que eu conheço, com o oriundo das crianças queridas armadas e línguas. Percorremos todo o Estado, nas 12 regiões da IMATER, coletando informações e tirando fotografias dessas mulheres para montarmos um livro, que vai ser o resultado das mulheres na agroindústria. Vai ser lançado na Expo Inter no dia 29 de agosto. Em 2014, a gente fez a primeira edição desse livro mostrando cases de agroindústrias lideradas por mulheres. E nesse ano, então, essa publicação completa há 10 anos e a gente optou por fazer, então, mostrar novos cases, 12 novos cases, também de mulheres que lideram as agroindústrias, onde a agroindústria transformou a vida dessas mulheres, das suas famílias. Eu sou Marilene Weber Silva, mais conhecida como Nena. O meu negócio é vendas de queixas, produtos coloniais de queixas artesanal. O queijo coloniado e o mussarela afilado que eu faço. A gente tem visto quanto essas mulheres evoluíram nesses últimos anos e a gente vê o empoderamento, a gente vê elas felizes e a maioria das mulheres que nós vimos, elas iniciaram esse trabalho sozinhas e aos poucos a família foi se integrando, inclusive os maridos deixaram de fazer suas atividades que faziam na lavoura ou em outras coisas e hoje estão junto com elas fazendo essa atividade. A minha esposa já fazia um queijo ou outro para consumo, deixamos as vacas para ela começar a produção. Foi aumentando, foi indo, puxando panela para lá, panela para cá. Acabei comprando depois um tacho de 100 litros de inox para ela e uma prensa, uma prensa. Foi uma maravilha, né? E aí foi indo, foi surgindo ideias, os filhos trazendo ideias. Queijo temperado, aquela coisa toda, divulgando e foi crescendo. E hoje temos aí. A gente está sempre ajudando e quando eles precisam de alguma coisa, a gente está sempre à disposição. Eu também cuido das redes sociais, né? A gente vê uma grande perspectiva, eu acredito muito na cadeia, nessa cadeia leiteira. A gente vê uma perspectiva na atividade, tendo a sucessão, tendo a questão da sucessão para a família investir. Eu acho que é lucrativo, é vantajoso para a propriedade, para produtores de leite, sempre investir na propriedade. Mas para investir tem que ter a sucessão atrás. Então, o meu futuro para frente é seguir esse negócio do pai e da mãe. Esse negócio que eles vêm construindo, construindo mais, tipo, eu e a minha família. Para a gente investir, para a gente ficar dentro da propriedade, ficar na atividade. Isso dá uma tranquilidade imensa, né? Para a gente ter os filhos junto com a gente, que a gente consegue, eles nos ajudam. E a gente sabe que vai ter um caminho para frente com eles. Hoje também estamos discutindo a questão do ponto de comercialização com eles e também a divulgação dos produtos que são produzidos aqui na pandemia. O novo ponto de vendas da família Silva será inaugurado no próximo mês, às margens da ERS 155, que passa pelo município de Santo Augusto. A EMATER, ela sempre esteve presente, acompanhando a família em todo o processo. Aí eles nos procuraram, que eles queriam fazer esse investimento. A gente sentou, conversou e em função disso foi feita a elaboração de um projeto de crédito através da EMATER e para fazer esse investimento. Então, foi feito esse projeto de investimento na propriedade para eles conseguirem concretizar, então, esse sonho que eles tinham de fazer esse empreendimento. E a agroindústria chegou num ponto que nem nós imaginávamos, né? Que chegaria assim tão longe. Então, eu acho que, com certeza, eles hoje estão realizados e a gente espera crescer ainda mais. E que a agroindústria, ela tem o poder de transformar a vida dessas pessoas, né? Podemos falar da família, mas especialmente da mulher, né? Todas falam, quando a gente pergunta o que a agroindústria fez na sua vida. A agroindústria mudou tudo, né? Seja em relação à autoestima, em relação à renda, né? Ao se sentir útil, ao ser reconhecida. Então, a agroindústria, realmente, ela tem esse poder transformador.